Amanda Nara, Suellen Gervásia, atacou o Vitão e xingou o suposto cantor? É, porque na verdade, pra quem não lembra, né, ela ainda tem uma gravidez muito conturbada, né, ela que foi exposta na mídia e, na verdade, ninguém nem sabia quem era essa Suellen Gervásia, né, ela é uma modelo... Muita gente mal sabe quem é Vitão, quem dirá ela, né? Quem dirá ela, é tipo, dá sub, dá sub, dá sub, dá sub a quadrado, daí você tira, né? E aí, Vitão é o suposto pai desse, desse, do filho dessa menina aí, e aí aconteceu todo um expôsit, isso no início desse mês nem parece, parece uma coisa tão antiga, mas aí essa Suellen Gervásia não aguentou guardar pra si as situações que estavam passando, até que no dia 3 de julho ela afirmou que o Vitão não tenha ajudado ela em nada na sua gestação e disse que ele não está presente no parto, né, não está presente no parto e não estará, ele, né, confirmou pra ela. No entanto, o cantor, né, o Vitão tentou se defender e expôs ainda mais a situação, inclusive afirmou que talvez não seria o pai da criança, ou seja, ninguém quer ser o pai desse menino, né? Surgiu até uma terceira pessoa nessa história, pra quem acompanha desde o início, é uma gravidez super conturbada, ela faz live, ela critica, e aí, ela atacou novamente o Vitão e xingou ele, falando que ele estava fazendo as coisas, ele estava sendo muito nojento com ela e tudo mais, e ela ainda falou que está grávida de 6 meses, disse que o Vitão expôs a gravidez dela por ego, para a internet parar de zoar ele, porque possivelmente a galera ficava falando que ele era gay. Possivelmente? Ah, me poupe, me poupe, me poupe, que eu não recebo o salário da Mil Norte para ficar compactona com essa palhaçada. Pelo amor de Deus! E aí, o que ela fala? Aí ela fala que ele expôs a gravidez dela para poder, tipo, passar para a galera que é hétero, que fez com ela, que engravidou ela, enfim, é isso que ela disse, mas, na verdade, eu não acredito muito nas palavras da Suelen, eu acho que ela é muito descontrolada, inclusive. Você está chamando ela de mentirosa? Não, eu não estou chamando ela de mentirosa, eu acho que ela não sabe lidar com essa situação complicada, principalmente ela que está grávida. Você está chamando ela de louca? Não, eu acho que ela... Eu acho que ela poderia resolver... Cadê o túmulo, Reginaldo? Não tem. Acorda! Meu Deus! Eu acho que ela poderia resolver as coisas fora da internet, parar de cacarejar na internet, que não dá certo. Cacarejar? Você está chamando ela de galinha? É isso? Vai ficando pior, né? Vai ficando pior, gente, mas, enfim, eu fico com sono com esse assunto, porque muita gente fala que o Vitão, ele diz que é bi, que é gay, ninguém sabe o que ele é, na verdade, né? E aí... Ali é nígena. Não sei, ninguém sabe o que ele é. Um objeto não identificado, um óbvio, pronto. Não sabe o que é, se é hétero, se é gay, se é pinho. E aí ela fica dizendo, ela fica atacando ele, que ele não dá dinheiro para ela, ele já disse que não é pai dessa criança, e que não está dando suporte por um filho que ele nem sabe se é dele mesmo. Então, ficam os dois se alfinetando para lá e para cá, para lá e para cá, e ninguém resolve, gente. Vai na justiça, tenta resolver da melhor forma. Aí ficam os dois jogando biscoitinho para cá, e o outro jogando biscoitinho para cá. Daqui a pouco, enche um pacote de bolacha e está tudo certo. Dá para o menino esse pacote de bolacha. Você está chamando ela de biscoiteira? Sim. Ah, finalmente eu te meti alguma coisa, né? Meu Deus, isso é difícil fazer uma concordação. Tanto ela quanto ele, gente, pelo amor de Deus. Eles poderiam se juntar e criar logo esse menino. Que aí pelo menos diminui as especulações, né? Verdade. Bem, para com isso, amigo. Essa foi a notícia que você não podia dormir sem saber. Vai mudar a sua vida, inclusive. A gente deveria criar uma vinheta, viu? Assim é uma coisa... Enfim, bem, bora falar. Um som, né, amiga? Bora falar agora.